Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem tá chegando, eu sou o Eduardo Pesco de Meira Flores. Cara, eu queria muito saber onde é que tá os milhões repassados pelo governo federal pra equipamentos e respiradores de última geração. Esse dinheiro aí que foi distribuído pelo Brasil simplesmente teve seu destino em boa parte evaporado. A Polícia Federal até tá trabalhando e tentando encontrar onde foi esse dinheiro, mas de fato a gente não sabe onde é que tá esse dinheiro, porque foi uma quantia e cifras bem escandalosas de milhões. É muito dinheiro distribuído pra muito político aqui no Brasil e não teve retorno pra população. Boa parte dos hospitais de campanha que foi construído e os que não foram de material ou reaproveitado, né, foi desmanchado. então nós estamos vivendo um problema relacionado a verba pública, o dinheiro do contribuinte, o dinheiro de cada um de nós que foi pro bolso de alguém. Esse dinheiro simplesmente desapareceu, esse dinheiro tá onde, né? A gente gostaria de saber onde é que está o dinheiro, já que as emissoras de TV, grandes emissoras de TV, já não querem falar muito sobre isso, né, porque ficam aí nesse viés, né, de ficar tentando culpar lá o presidente, que o STF tirou o seu mando, né, e dizer que ele é o culpado, sendo que os principais culpados são governadores e prefeitos, porque vocês é que teriam que estar agindo sobre essa situação desse problema de candelamidade pública que a qual o Brasil vive, né, onde está o dinheiro? Vocês têm essa resposta? Ou vocês podem responder? Porque até agora eu não vi nada e o que foi usado foi muito pouco, né, mas compraram coisas, gastos orbitantes, né, interessante.